Eu sugiro o seguinte, avalie o estado que ela tá. Sugire um elemento, eu avaliar o estado que tá esse material aqui, um laboratório pode fazer, mas eu pessoalmente não dá para dizer muita coisa. Agora a mola ela consegue ser avaliada, porque ela depende da pressão dela, e para isso existe um dinamômetro de mola, aparelhinho, não é tão pequenininho assim, mas ele não custa nenhum absurdo, perante as máquinas erratíficas, né? Esse aparelho ele consegue simular a situação de fechamento da mola até o custo de pré-carga dela, a hora que ela começa a trabalhar, a altura dela nunca vai trabalhar assim, ela vai trabalhar carregada. Então esse dinamômetro, ele vai botar essa altura, tem uma tabela, nós temos essa tabela também, então ele vai dizer no relógio se ela tá com a pressão ideal de trabalho, se vai poder reusar essa mola sem problema nenhum. Tchau, tchau.